Olá, cumpades! Hoje a gente tá num bloco só, eu e o Guaba sobrevivendo no Minecraft, meu amigo! Onde eu vou até botar mais um espaço, porque assim, né... Porque você sabe que eu vou te bater! Eu te bato também, se você me bate, eu te bato! Eu te bato, eu te mato, diabo! Eu te mato, diabo, eu te mato! Olha o que eu mostro aqui, ó! Guaba, nós temos eu, você e dois blocos... Só tem eu, você e dois blocos para viver neste mundo, vai! Eu te rocei três blocos, vai! Eu, você... Quatro, menino! Isso aqui vira quatro, ó! Olha isso aqui, virou um baú! Nossa, não deixa nem eu ver, Zezinho! Pelo amor de Deus! Pera, vamos pegar esse baú, que esse baú vai ajudar a gente na vida! Vamos levar esse baú com a gente, Zezinho! Esse vai ser o nosso baú de guardar nessas coisas! Tá bom! Olha que coisa boa, não é mesmo? E daí, eu acho que a gente devia fazer uma crafting table para a gente poder ficar mais poderoso nas coisas que a gente faz, o que foi? Ai, Maria, minha barriga tá doendo! Por que que sua barriga tá doendo, velho? Nossa! O que foi? Acho que eu tô tendo um déjà vu! Não, nada a ver, você tá ficando maluco! Bom! Acho que é outro déjà vu! Aí, eu fico tão feliz em poder dividir esse espaço com você, entendeu? Esse espaço, onde tem só eu, você e a imensidão do universo, né? Olha que coisa linda, não é? É isso aí! Tá marcando... Mas eu acho que eu vou tentar fazer uma ilha só pra mim, viu? Me dê aí muitos blocos que eu vou viver em uma ilha! Então vá se embora! Benta o pé daqui, que eu não quero você aqui, barriga! Eu vou me embora, eu vou me embora, me dei! Vá, vá, vá se embora, vá! Me dei! Bom, como o Guaba tá indo embora, eu vou ter certeza de que ele nunca mais vai voltar, certo? Aí vai ser tua ainda, Guaba! Então até mais, viu meu filho? Eu vou quebrar aqui pra você nunca mais voltar! Muito obrigado! Olha aí, fica aí, que eu, meu amigo porco, ó, já substituo em você, eu já tenho o melhor amigo ali pra morar comigo, eu não preciso de você! Mara, tá acabando mesmo? Não, você tem bloco até demais, fica aí, seja feliz aí! Eu tenho um amigo porco e a gente vai ficar bem aqui, eu, ele, o meu bloco mágico, que sempre vem um bloco novo quando eu quebro ele. Ô, que coisa boa, né? E nunca mais volte aqui, nem se você precisar de mim! Não, eu nunca vou precisar, tu é bem aqui comigo mesmo. Então fica aí mesmo, né, porquinho? Deixa ele lá. Ô, madeira e comida, eu quero ver se você vai ter madeira e comida do seu lado da ilha, viu? Eu tenho uma maçã e uma semente, é tudo que eu preciso. E aí, tu fez um i. A tua ilha virou um i. É verdade. Por quê? Eu não sei por que virou um i. Vou pegar uma madeira, vou expandir aqui, eu vou ter uma casa. Ei, me dá uma água aí, por favor. Tu vai ver o que é que ia ter uma casa de verdade, eu não vou te dar nada. Eu queria um carvão, na verdade, por que eu não tenho carvão, hein? Quando é que vai vir pedra pra mim? Guaba, tu vai ver, quando eu avançar na vida e eu começar a ter pedra, tu vai ter inveja, meu cumpadi. Um dia! Um dia! Um dia! E aí, meu amigo porco, vivemos felizes nessa ilha, o Guaba tá lá vivendo na ilha porcaria dele e eu acho que eu vou expandir pra fazer uma casa, né? Tô afim de fazer uma casa aqui. Olha, olha a minha ilha como tá mais linda que a tua. Não tá mais linda que a minha, não, tá? Tá bem mais linda, assim. Não tá, não. Ô, velho, eu tenho uma água. Você tem uma água. O que é que você tá tremendo aí? Eu tô tremendo, tô com medo. E você tá tremendo? Quando eu começo a ficar de noite, minha barriga ronca mais... Amores, tá cheio de amores na minha ilha. Isso que você nunca vai ter, Guaba, nunca. Nunca vai ter amores. Meu Deus, quantos amores, eu tô enxergando nada. Quem é que tá conversando comigo? Parem de conversar comigo, parem. Voses, parem da minha cabeça. Uh, é um presente, peguei uma tocha. Eu tenho uma tocha, eu espero que você esteja feliz do seu lado aí. Nossa, sua ilha tá bem abençoada, realmente. Tá parecendo um avião sua ilha, com duas aves ali, de um lado do outro. Eu tô bem feliz da minha ilha, entendeu? Ai, quem foi que gritou comigo? Para de gritar comigo. Ei, Guaba, tu tem visita. Oi, é meu cachorrinho de estimação. Eu tô vendo que tu tem um cachorrinho de estimação. Vai lá fazer carinho nele. Ai, por favor. Por favor. Por favor. Eu amo minha vida. Eu nunca reclamei. Não é tarde demais para pedir perdão e voltar para a minha ilha, hein? Nossa. Eu diria que não é tarde demais para se arrepender, Guaba. Assim, quando você quiser, entendeu? Ai, vai falar que tu não viu isso, né? Vai falar assim, o que é que você tá vendo? Não tô vendo nada. Nada a ver hoje. Nada a ver, Guaba. Vai ter um dia, tchau. Ô, Mara, a minha ilha tá tão desenvolvida mais que a sua, e a sua tá aí, ó. A minha abençoada, porque eu tenho um pouco da bênção, entendeu? Ainda bem que eu peguei vários blocos. A minha ilha aí que você mora, entendeu? Bom, eu vou avançar a minha agora para fazer uma casa. Porque eu mereço um abrigo, uma casa. Eu também, Guaba, vou fazer uma casa. O que é isso? O que é isso aonde, meu filho? Eu vou fazer uma casa, viu? Esse pouco tá rindo com risada de bebê para o meu lado, velho. Eu tô escutando ele dando risadinha de bebê. O que é isso? Ai, o quê? Guaba, tu viu? Tu tem fogo? O homem da caverna descobrindo fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. O homem das caverna descobrindo fogo, coitado. Como é que não nasceu um creeper aí nessa tua ilha que tu mora, hein? Eu não consigo aceitar isso. É porque a minha ilha é abençoada, não tem nada demais na minha ilha. Deve ser. Só nasceu uma coisinha. Bom, aqui eu vou fazer a minha casa ser linda. Entendeu? Eu já fiz até uma porta. Eu tenho uma porta, não sei você. Guaba, que você disse que fez daí quando tu entrava naquela... Eu tô falando, rapaz. Quando começa a ficar de noite, meu estômago... Por quê? Meu Deus do céu, meu estômago... Guaba, acho que uma aranha me mordeu, Guaba. Eu juro que uma aranha me mordeu, Guaba. Foi, nelezinha. Não, peraí. Calma. Eita, eita. Eu vou embora. Eu vou embora. Calma, vou fazer a minha casa aqui mesmo. Do nada, uma aranha me atacou, Guaba. Eu juro. Eu juro. Mas não é tarde demais pra você pedir perdão e voltar pra casa, viu? Não, acho que eu tô bem aqui na minha ilha, Mara. Ai. Tu tá bem na tua ilha? Eu acabei de ver tu morrendo. Guaba, eu tô morrendo. Tu tá bem mesmo? Eu tô morrendo. E volta o cão arrependido. Não volta nada, não. Ei, não tem game hooli. Eu perdi todos os meus jogos, eu tô muito triste. E volta o cão arrependido. Agora ele quer voltar pra casa, não é mesmo? Eu vou pegar meus blocos de novo. E o Guaba voltou pra casa dele. Guaba, não sabia que tu tinha visita na tua casa. Aonde? Bem ali. Tipo, né? Foi isso que fez. Eu caí no voo de volta e passou a ilha mal sobrada. Ai, tá bem que você goste. Eu só vejo teu olho na porta. Ai, eu tô com medo. Tem certeza que não quer voltar pra casa, cão arrependido? Absoluto, absoluto. Uh, madeira diferente, consigo a madeira branca. Eu quero. Não, não vai ter. Não vai ter pra você. Bom, eu não preciso de uma casa muito grande, tá? Porque eu tô morando sozinha, né? Então, uma casa pequena assim já me agrada. Já agrada eu e o porquinho. Vem, porquinho, entra, meu amigo. Você é meu único, 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 único e fiel amigo. Às vezes a gente tem que ter um gão de guarda pra proteger a gente do perigo da noite, sabe, Guaba? Sou eu. Não, é o porco. Não é você. Isso, amigo porco. Fique aí dentro. Pronto. Eu vou fazer até um telhadinho aqui na minha casa. Faça. Outro porco! Eu tenho outro, Guaba. E tu, como é que tá aí a vida nesse lado da ilha? Eu não tenho nada. Ei, me dê um porquinho aí, por favor, pra ser meu pão de guarda. Você tá tão bem do seu lado da ilha, você não precisa de um porquinho. Né? A sua casa tem um telhado? Fale pra mim se tem. Em breve vai ter. Inclusive, eu tenho a broba. Tu tem a broba? Tu não tem a... Ai! É só uma vaca. Tá mamando, é só uma vaca. Oi! Ai, que susto, véi. Aí os porcos... Olha o meu telhado, como tá lindo. Relaxa que eu vou ter um telhado bonito também. Em breve, entendeu? É em breve. Eu queria fazer janelas na minha casa, mas janelas não são confiáveis. Então, não tacar o de janela que eu não acho confiável. O que foi, Bami? Caiu um raio em algum lugar. Pode vir e tacar comigo, mamãe. Tá tacando fogo na minha casa! Começaram a tacar fogo na minha casa, viu? Não gosto, não. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto disso, não. Olha, minha casa tá parecendo a casa de bruxa. Caramba, coisas horríveis acontecem com a gente quando a gente joga Minecraft, né? Uh! Mara, que tal a gente se encontrar? O que foi? Agora quer voltar pra casa. Eu quero. Eu tô comendo... Ai, o que é que... Tem uma pessoa na minha casa. É, como? Saia da minha casa agora! Como eu falava, eu não gosto de vidro. Então, eu trabalho apenas com... Meu Deus! Eu acho que eu não quero ir, não. Meu Deus, que susto! Meu Deus, que... A vaca é possuída! A vaca tá possuída, Guaba! Mara, os seus... Eu morri. Estão de guarda. Guaba, a vaca tava possuída. Olha a cara da vaca, Guaba! Olha a cara da vaca! É o Herobrine. É o Herobrine? Ok. Eu sabia que eu não podia confiar em vacas. Porcos, tudo bem. Mas vacas... Por isso que eu me assustei quando essa vaca apareceu. Por que você tá olhando pra ela aí, Guaba? É que ela tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ela. Acho que a gente vai ter um romance. Vixe, meu Deus. Pode ter, viu? Anda pro lado aí, pra ela ver alguma coisa. O outro. O outro lado. Guaba, você tá comandando essa vaca. Estou! Ela é minha agora! Mate ela, mate ela. Não, vaquinha. Obrigada, Guaba, tem matado a vaca pra mim e ela me deu um baita de susto. Por isso que eu não confio em vacas, tá vendo? Por esse motivo aí. Socorro. O que foi que aconteceu? A lua tá cheia. Ai, quando a lua tá cheia... Au! Oi. Bom, como eu falei, ovelhas são confiáveis, vacas não. Por isso que eu trouxe... Que que tu tá fazendo aqui, peixe? Amara, mas você não trouvou nem o chute. Não. Meu Deus, agora tem um creeper, socorro. É, Guaba, ali você vai ter que deixar a sua casa, né? Fazer o quê, meu amigo? Também eu quero ter uma tocha. Essa tocha aí foi abençoada, foi dada. E como eu falei, eu não gosto de vidros. Então, eu faço cercas, porque cercas eu acho muito mais confiável do que um vidro, né? Então, eu trabalho apenas com cercas, Guaba, aqui, ó. Que lãzinha boa. Tu matou minha ovelha! Ô, Guaba, é a única que eu confiava, Guaba, pelo amor de Deus. Não, foi mal. Eu queria uma lã, tava precisando. Trabalho com... Ó, tá amanhecendo, mas a gente já tem um abrigo para a noite, entendeu? Olha aqui, tu tá indo embora de novo, hein? De novo, mais uma vez. Não, Guaba, vem, vem pra ilha dela. Não, 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 não. Que isso, que isso, pra ilha dela? Pra ilha dela, não. Pra ilha dela, não. Guaba, seu canalhado. Minha casa tá bem, tá tudo bem, então. Tu é o canalhinha, isso. Tchau, mais uma vez. Mara, vamos desligar a nossa ilha, tá tudo bem. Deixa assim. Ah, quer morar comigo agora. Eu sabia que ele ia se desligar. Qualquer coisa, eu vou dar um beijinho em você. Aproveita, vamos aproveitar a sua ilha, que parece um bom local pra fazer uma plantação. E faz uma plantação aí pra gente, ó. Hum, você tem água? E eu vou botar duas galinhas dentro da sua casa. Vamos ver se vai nascer galinha, se der sorte. Galinha, galinha. Deu assado, veio ou não? Agora a minha casa vai ser um chiqueiro, né? Tu acha que minha casa é uma fazenda? Aqui é um bom local pra gente fazer um chiqueiro e uma plantação. Ó, eu vou até plantar uma árvore aqui. Faz um negócio de plantação que eu vou plantar uma árvore aqui dos lados, ó. Pronto. Que isso, minha querida? Você se aposta da minha e ele pronto. É, óbvio, tu fez uma ponte, agora a minha também. Aí eu tenho essa casa aqui pra proteger a gente, né? E ali vai ser um bom lugar pra fazer uma bela de uma plantação, meu amigo. Bom, depois de muito tempo, o Goaba fez uma plantação para nós. Goaba, eu sinto que as ovelhas não gostam de você, véi. Por que elas ficam olhando pra mim o tempo todo? Não tô entendendo, gente. Não tô entendendo isso. Não tô entendendo. Eu acho que elas não são muito sua fã, né? Tu faz uma jacuzzi pra gente aqui, Goaba? Não, isso é água infinita. Sai da minha jacuzzi. Sai, ó. Nossa jacuzzi. Ó, a casa tá pronta. Vem ver. Vem ver aqui a nossa briga. As pessoas estão aparecendo no currado. Se animar, quer tudo entrar aqui. Ô, Goaba, pera aí, a gente precisa ajeitar isso aqui. A gente precisa fazer uma fazenda. Vamos. Ok, calma. Vamos expandir pro lado de lá? A gente pode expandir pro lado de lá fazer um selê. Pare de olhar pra mim. Eu não gosto quando você olha pra mim. Pare de olhar pra mim desse jeito. Tu tá brigando com a ovelha? Eu tô. Bom, cada um com seus problemas, não é mesmo? Eu sigo quebrando esse bloco aqui na esperança de que em algum momento talvez apareça uma lava pra gente poder fazer um negócio de pedra e tal. Mas eu queria fazer um curral, Goaba. Então, eu acho que é melhor a gente expandir pra cá e vamos fazer um curral pro lado de lá? Vamos. Se a gente expandir aqui, ó. Mas isso aqui é o que vai ser? Vai ser nada? Rapaz, é tão pequenininho. Dá pra botar sabe o quê? Acho que eu vou fazer sabe o quê aí? Calma aí, tinha uma ideia. Vai ser a casa do espantalho, Goaba, aqui, ó. Eu não gosto disso não, viu? Aqui é a casa do espantalho. Vai ser... Eu tô com medo. Tô com medo desse espantalho. Não, é a casa... Você deve ter medo dessa ovelha que não para de olhar pra você. Isso sim. Para, para de gritar comigo. Estão gritando comigo, eles estão gostando. Eu matei a ovelha, tá? Mara, nós temos o quê? Então, uma vaca e uma ovelha. Nós temos dois porcos, dois ovelhas. A gente é muito mais do que isso, né? Eu não sei pra onde for parar. Mas, agora é fazer um local pra enfiar eles. Tipo, pular de lá. Lava! Consegui lava, Goaba! Vamos! Ok, então. A gente pode fazer um geradão de cobblestone agora, finalmente. Eu tô fazendo outra plantação aqui, viu, minha querida? Uh, e o geradão de cobblestone? Onde é que vai ser, meu amigo? Eu não sei. Acho que a gente tem que fazer em algum lugar? Não, de fato, a gente tem que fazer em algum lugar. Acho que vou expandir aqui, onde eu ia fazer o curral. Vamos fazer um geradão de cobblestone aqui, ó. O que você acha? Ai, quebrou. Ai, papai. Ele tentou transar. Abre. Tudo sob controle. Eu vou expandir só um pouquinho mais aqui, ó. Pra gente poder... Faz pra gente geradão, Goaba. Tu que é bom. Pera aí. Não, tu deixou a parte mais importante pra mim. Foi isso mesmo. É, rapaz. Tu gosta, entendeu? Não, deixa que eu faço. Quer saber? Vai, deixa que eu faço. É quebra, quebra, quebra. Ó, ó, confia em mim. Aí tu vai botar a água aqui, a lava aqui. Ai, bota a água, bota a água. Aonde? Aonde a água? E a lava ali, bota a lava. Vai dar bom, confia em mim. Bote a lava. Vai confiar não, é? Quando foi que eu menti pra você? Bote a lava aqui. Todo dia. Meu Deus do céu, como bichinho é problemático, meu pai. Pronto, agora dá certo. Bota a... Ó, boa! Ok. Uou, cheirozinho. Agora a gente precisa nada mais ou nada menos que uma picareta, porque a gente nunca fez uma picareta nesse lugar aqui, igual a água. Vamos fazer, ó. Pelo menos a gente vai ter pedra pra finalmente esquentar alguma coisa, meu filho. Eita, tá ouvindo? Pega aqui a picareta. Não. Tô citando nada. Acho que você tá doida, Mara. Acho que os papéis se inverteram. Escuta a água tenebrosa aqui. Vem se embora. Bora, trabalhe. Vamos lá, trabalhar. Que é isso? Não, mas trabalho do lado do trabalho do outro. Ó, dá pra fazer outro gerador. Tu crê? Calma aí, calma aí. Se eu pegar um pouco mais de lava? Me dá um balde aí, me dá um balde aí. Eu sei exatamente como fazer um gerador pra gente, ó. Nossa, você é muito esperta. Eu vou pegar uma água, aproveitar o lado de cá, e daí eu vou fazer, tipo, pra cá. O que você acha? Nossa, você é muito esperta. Só precisa de mais terra, me dá uma terra aí. Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer... Ai! Eu tô dentro da água. Ele não me pega dentro da água, ele não consegue pegar. É, a gente tem visitas, tem algumas visitas, eu diria. Ai! Ele te viu. Ele tá igual... Ai! Olha aquilo ali! O quê? O quê? O bicho ia atejando, velho. Olha ali. Meu Deus. Ok, eu acho que a gente pode ir pra casa matar aquela ovelha e dormir. Tu foi chamar o bicho, foi? Tu foi chamar o bicho? Eu chamei o nome dele. Ai, para, para. Tô bem, tô bem, tô bem. Nunca estive melhor. Ele foi embora? Foi. Ai, tô bem, então. Bom, é aquela ovelha que a gente podia matar pra poder viver, hein? Olha, Mara. Goba, corre, corre! Corre, pra cá não! Pra cá não! Ai! Sai! Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que você é pro homem? Meu Deus! A gente precisa de uma tesoura pra depender dessa ovelha. Que coisa horrível. Meu Deus. Calma aí. Nossa, a gente fez uma cruz. Isso aqui não tá certo, Mara. Não, tá tudo bem. Eu vou expandir e a gente vai fazer outra água aqui, entendeu? Relaxa. E tu vai matar a plantação, é? Não, vai dar certo. Não precisa não. Eu tô ficando com medo. Eu tô com medo de qualquer coisa que apareça no meu caminho. Tu tem uma terra aí pra me dar? As terras aí? Não, acabou tudo. Minhas terras, acredita? Meu Deus, não tem como a gente dormir. Tem bicho em todos os lugares. O que é aquilo? A única lã eu matei, ó. O que tá fazendo aquele negócio ali? O que? Além disso aqui, né? Calma, eu vi tipo um ovo aqui. Eu tô louco. Um ovo? Foi embora. Mara, a plantação, quem que foi? Alguém pisou, hein? Alguém pisou, ok? Nunca saberemos. Eu tô com medo. Vai, faz aí a outra cobição, pelo amor de Deus. A gente precisa de terra. Ah, eu vou pegar, espera aí. Espera aí, espera aí. Pô, meu filho, trabalhe, pelo amor de Deus. Duas galinhas. Tu tá trazendo as galinhas pra cá, é, filho? A popó é a pipi, pipipopó, vem galinha pipipopó. Talvez aqui já... Não, eu preciso de mais. Goab, tu trouxe as terras que eu preciso, eu preciso de um pouco de mais. Tu morresse pro... A gente focou o chupacu ali do lado, velho, pelo amor de Deus. As galinhas, a pipipopó agora. Matou a pipipopopó, explodiu tudo e a gente focou o bicho. Ei, olha aquele olho vermelho. Cadê? Agora eu vou usar todos aqui, ó. Me dá terra, me dá terra, pelo amor de Deus. Já era, já, tô organizando isso aqui. Esse fogo aqui, pelo amor de Deus. Que lugar, tem uma vaca morando na nossa casa, Goab. Eu não queria falar nada, não. Ai, eu escutei um run, que susto que me deu. Eu vou correr. O que é aquilo ali? O que é isso? Ai, Goaba, não. Ó, eu vou tentar fazer o gerador. Já que tu não quer me dar terra, eu vou fazer do jeito que eu quiser, então. Não. Calma aí. Eu vou tentar expandir aqui um pouco, com pedra mesmo, vai ficar feio. Não, vai ficar feio com pedra, a gente tá fazendo tudo tão bonitinho. Pronto. Aí aqui, ó, vou ter que expandir um pouco mais. Vou botar uma água. E aqui vai ser o outro gerador. Tcharam! Uou! Uou! Pronto, e agora dá pra gente, tipo, pegar pedra ao mesmo tempo, eu e você. Você e eu, neste mundo tão agradável que a gente vive, né? Ó, faz o seguinte. Devolve minha madeira. Ah, tá aqui. Vou pegar aqui, não tem pra amar não, viu? Tá bom, querida. Meu Deus do céu! Eu não quero mexer, não, viu, Goaba? Eu não queria falar pra você nada, não, mas tem um bicho ali, ó. Ah, meu Deus! É, Leru, Leru, Leru! Psss, você não me pega! Leru, 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 Leru! Eu tô olhando ali. Oi, Leru, Leru, Leru! Leru, Leru, Leru! Ele caiu? Caiu. Oba, olha que coisa boa! Vai lá ver ele. Ele tava tentando me pegar, velho, foi? Viu que eu vou pegar essa madeira, daí eu vou fechar isso aqui. E tu tá pensando na cara do bicho, aí você é... Olha. É, Mi. Coragem! Coragem! Agora, acho que a gente viveu bem nesse um bloco no Minecraft. Acho que nós estamos prontos para nos aposentar por enquanto, não é mesmo? Não, por favor. É isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem uma continuação à parte 2, vocês terão que deixar muito like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo pra você. Até a próxima. Tchau!